Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo que, sei lá, o que aconteceu no meu canal do YouTube, então eu vim refazer ele, tá, porque eu não tenho isso no computador, até porque se eu fosse guardar cada vídeo que eu gravo pra vocês, o meu computador já estaria lotado, e hoje eu vim fazer uma resenha dos batons que eu tenho da Tractam, não são muitos, são nove, acho, não, oito, são oito batons, eu espero que vocês gostem, tá, algumas já devem ter visto, né, esse vídeo, mas outras não, então vamos começar, primeiro eu vou começar com aquele kit chiclete, que vem, parece chicletes, né, que vem aqueles três batons, assim, brancos da Tractam, tá, eu vou fazer o swatch aqui pra vocês, esse aqui é o batom cremoso coral gum, uma cor bem bonita que é essa que eu tô usando, tá, deixa eu ver se eu posso fazer esse nome aqui, eu acho que é melhor, ele é um coral, meio um rosado, é bem legal, eu gosto bastante dela, é o que eu tô usando também nos outros, depois tem o o o rosé gum, o batom cremoso rosé gum, olhando assim vocês podem achar que é parecido, mas esse aqui é bem mais rosa, tá, esse aqui é mais coral, e esse é mais rosinha, tá, bem bonita essa cor também, bem bonita essa cor também, fechada pro rosado, aí o o último dessa coleção, né, que vem três, é o Pink Gun Chiclete, então vamos cortar aqui, ó, é bem rosa, esse é super rosa mesmo, fica bem bonito na boca também, tá, aí agora, a gente vai começar com os batons, né, tradicionais, e tal, da Tracta, é, esse aqui eu acho bem parecido com o rosé, não rosé não, o Pink Gun, tá, que é o Pissaro, que é da linha HD da Tracta, então vocês vão ver que ele é bem parecido, ó, os dois são super parecidos, mas como eu comprei o Pissaro antes, eu, né, esses três aqui, eles compensam bastante, então, a única diferença, assim, que eu notei, porque eu gosto bastante dos batons da Tracta, é que esses dessa linha que veio, nessa embalagem que parece chiclete, é que eles são um pouquinho mais secos, eles são mais mate, tá, é, na minha boca aqui, ele está bastante brilhante, porque eu passei um balme embaixo, mas eles são mais secos do que a linha normal da Tracta, e o Pissaro, eu prefiro o Pissaro do que o Pink Gun, exatamente por ele ser mais cremoso, e eu não precisar passar balme, então, é por isso que eu gosto bastante dos batons da Tracta, geralmente eu não preciso passar balme, nem nada, eles já são bem hidratantes, é, outro também, que, da Tracta, que é o Cristal Adore, enfim, eu vou colocar a legenda aqui, e vocês vão ver o nome, né, que às vezes a gente não pronuncia certo, esse aqui, ele, esse aqui, ele é um nude, tá, ele deixa bem apagadinha a boca, mas é uma cor bem bonita, porque ele é mais, ele não é aquele nude, tipo, quando você passa algum espor corretivo na boca, sabe, ele fica mais pronto a um salmão clarinho, então, ele é bem leal de usar, com o olho assim, bem carregado, é, outro, também, da, da Tracta, eu nunca fui, assim, muito de batom vermelho, mas, esse aqui da Tracta, eu adorei, que é, esse aqui, tá, tá, bastante, pra vocês verem bem a cor, esse, esse é o Crystal Beauty, ó, ele é um vermelho, puxado, do cereja, e, é lindo, tem um vídeo meu, usando ele, que eu acho que é, de comprinhas de janeiro, muito bonito, esse vermelho, tá, o vermelho, eu gosto de passar um balme, embaixo, por quê? Porque todos, é, batons, que tem cores muito fortes, e muito vibrantes, é bom você passar um balme, porque ele dá uma ressecada, por causa do corante, que eles colocam, pra, pra ficar, a cor, né, Então, é importante você passar um balme, ou alguma coisa, pra você estar mais hidratada, principalmente, quando você usar vermelho, ou uma cor muito forte, puxada pro vinho, ou uma coisa assim, é, agora sim, vem os meus favoritos, que é o Crystal Dame, não, Crystal Dame não, é, desculpa, é o batom hidratante Dame, tá, ele é muito bonito, essa cor, tá, eu adoro essa cor, ele é um rosinha, com leve fundo lilá, muito bonito, gosto muito dele, adoro, adoro, e esse aqui também, não precisa passar balme, nada, pelo menos na minha boca, eu só passo batom, enfim, dura muito tempo, o outro, esse é o meu favorito, acho que eu já falei, no, na tag, os melhores de 2010, enfim, ele é o meu batom favorito, que é o Crystal Ivone, tá, Ivone e Ione, não sei, e ele, também é rosa, mas, esse aqui, ele tem, ele tem muito lilás, tá, ele tem bem mais lilás, do que o Dame, né, é esse aqui, Crystal Ivone, gente, essa cor aqui, é perfeita, é muito linda, eu adoro essa cor, ela fica perfeita, assim, combinação para comigo, e, são esses, os meus batons, da Tracta, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer pergunta, dúvida, deixem um comentário aqui embaixo, e se inscrevam também no meu canal aqui em cima, um beijão, e até a próxima, tchau, tchau,